E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, você entrou aqui pra saber quanto ganha esse parlamentar, não é mesmo? U, ah, U, de aposentadoria, hum, hum, pois o salário dele esse ano de 2018 é de 23.296 reais, U, 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 23.296 reais, U, ah, você quer saber também os centavos? Tá bom, 23.296 reais e 52 centavos, U, u, você acha que ele tá preocupado com a previdência social? Acha? Mas tem uma perguntinha principal Se ele se candidatar de novo à reeleição Você reelege ele? Sim ou não? Se sim, só posso dizer uma coisa pra você Otário!